Eu não sei por onde começar esse vídeo. Realmente não sei por onde começar. Mais uma vez quando eu tava muito, muito nervosa. Bem tensa mesmo em relação a tudo isso que tava acontecendo. E principalmente relacionada a como vir aqui e contar pra vocês tudo o que tá acontecendo na minha vida. Veio uma amiga minha, uma amiga muito especial. Que me disse que minha vida não é uma novela. E que eu não devia ter medo nenhum de vir aqui contar as coisas que estão acontecendo do jeito que elas são. Então, obrigada Carol. E vamos lá. Gente, eu acabei de chegar no meu apartamento em São Paulo. Hoje é segunda-feira. Eu vim de Maceió pra cá. Com todas as minhas malas, todas as minhas coisas. Já pra me mudar pra aqui, pra São Paulo. E eu sei que vocês estão loucos. Eu sei que vocês estão pirando. Eu sei que ninguém tá entendendo nada. Eu vou tentar explicar ao máximo. Com o mínimo tempo possível e com a quantidade de detalhes que eu achar adequada. Porque a maioria das coisas que eu vou contar pra vocês não diz respeito só a mim. E eu não quero expor demais. Como eu nunca quis aqui no canal. Eu nunca fui dispor muito a minha intimidade. Mas eu vou explicar mais ou menos o que é que tá acontecendo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham maturidade, assim, pra ouvir as coisas. E me entendam. E não sejam muito cruéis nos comentários. Porque essa tá sendo provavelmente uma das fases mais difíceis da minha vida. Agora eu já tô bem. Já tô bem melhor. Mas foi uma das fases que eu fiquei mais destruída emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Então, vamos lá. Pra quem não sabe, eu tinha um noivo. Há pouco tempo eu fui pedida em casamento. Foi na minha formatura em novembro do ano passado. E eu já tava certa de ir pra Hungria morar com ele. Que a gente não mora à distância já há algum tempo. Já tava certa que eu ia morar na Hungria com ele desde setembro. Em setembro a gente já tinha a passagem comprada pra março desse ano. E o que é que acontece? Desde então, essa foi uma decisão que não foi fácil decidir que seria eu aí. A vida toda no nosso relacionamento a gente tinha aquela dúvida. Quem é que vai? Você vem pro Brasil ou eu vou pra Hungria? E ficava nesse impasse. Mas a gente decidiu de última hora que seria eu aí. Porque eu não tinha emprego fixo aqui no Brasil. Eu tinha acabado de me formar. E eu poderia tentar revalidar o meu diploma lá. Estar esse ano por lá pra tentar revalidar o meu diploma. Aprender húngaro. Porque o emprego dele era um emprego fixo, né? Em multinacional. Ele é engenheiro eletricista. Ele já começou um plano de carreira. Então, a cada ano que passa na bolsa ele vai sendo promovido. E aí, pra ele compensava muito mais continuar ficando lá. Fora que ele também é muito apegado à família dele. Tem várias outras questões. Então, tá. Então, decidimos que eu vou. Mas desde o início a gente sempre falou isso. Eu vou, mas vamos ver. Se eu vou adaptar, se eu vou querer morar lá e tal. Porque só indo que a gente vai ter certeza mesmo. Qualquer coisa, se não der certo, a gente volta. E aí, eu fui. Eu fui em março desse ano. Eu tava tendo várias crises de ansiedade que eu não entendia. Eu tava sofrendo, assim. Chorando muito. Meio depressiva. Sem entender por quê. Porque, teoricamente, eu tava seguindo os meus sonhos. Seguindo os meus planos. E tava tudo certo. Sabe? Tava tudo dando certo na minha vida. E aí, que eu fui pra lá. Eu comecei a me avaliar. Avaliar o que a gente tava vivendo. E aí, eu não vou entrar em detalhes. Minha vida com Andrés era muito boa. Nós sempre fomos muito amigos. Continuamos amigos. Continuamos nos apoiando. Mesmo nesse momento, quem é minha maior fonte de apoio é Andrés. Ele tá sempre comigo. Eu tô sempre com ele. Mas, não mais como um casal. A gente decidiu terminar o noivado. Terminar o namoro. Porque a gente não conseguiu encontrar um meio termo que fosse compatível pros dois. E que os dois quisessem abrir mão do preço pra aquilo. Porque todas as escolhas da gente, pessoal, tudo que a gente escolhe na vida, tudo vem com a renúncia. Vem com o preço a ser pago. E na atual fase da minha vida e, na verdade, nos últimos anos, não sei se é isso que eu quero. Na verdade, eu sei que não é isso que eu quero. Hoje eu tenho certeza. Hoje eu descobri. Mas foi um processo longo, doloroso e que realmente vai deixar marcas pra sempre, sabe? Em mim, nele, nas nossas famílias, nossos amigos. Eu sei que vocês estão curiosos. Muitos estão chamando minha vida de novela, de capítulo. Mas se vocês estão, assim, curiosos e querendo saber detalhes e preocupados comigo. Imagina todos os meus amigos, todos os meus familiares, todos os familiares dele e todos os amigos dele. É uma quantidade absurda de mensagens que eu recebo e tenho recebido todos os dias. Eu tenho que recontar a história diversas vezes pra várias pessoas que realmente importam, que realmente estão se preocupando comigo e que, de certa forma, eu devo contar. Então, eu precisei de um tempo, sim. Eu precisei de um tempo off. Eu precisei de um tempo pra sofrer. Eu precisei de um tempo pra chorar. Eu precisei de um tempo pra ficar desesperada, pra não saber de nada da minha vida. Entendeu? Minha vida virou de cabeça pra baixo. De uma hora pra outra. E por mais que tenham sido escolhas que eu fiz, que hoje eu assumo essas escolhas, eu abraço essas escolhas, eu realmente queria terminar, eu realmente quis mudar minha vida. Essas escolhas têm um preço muito alto. E que eu ainda tô aprendendo a lidar com eles. Entendeu? Então, eu sei que vocês estavam torcendo por mim. Eu sei que vocês podem até se sentir, sei lá, traídos porque não tão acompanhando. Vocês sempre acompanharam todos os passos da minha vida. Com antecedência, com contagem regressiva. E dessa vez eu simplesmente apareci. Mas é porque foi o único jeito que eu consegui, gente. Foi o único jeito que eu consegui. E tá sentado aqui gravando esse vídeo. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que tá rolando. Eu falei, nossa, eu vou chegar no apartamento, eu vou pegar as chaves e eu vou sentar aqui. Eu vou gravar. Porque eu preciso vencer isso pra começar a minha vida em São Paulo, tá? E é isso. Moral da história. Estou de volta no Brasil. Estou morando em São Paulo. Que é uma cidade que eu sempre quis morar. Sempre. Desde novinha. Minha mãe, quando eu conversei com ela, ela falou, eu sabia que em algum momento da sua vida você ia parar em São Paulo. Porque parece que tava escrito. Você sempre falava de São Paulo. E é verdade. Só de chegar aqui na rua que eu moro, eu já... Já tô bem animada. Olhando os arredores. Olhando tudo que eu tenho que descobrir. Que eu posso desvendar aqui em São Paulo. Pra mim, São Paulo é aquele tipo de cidade labirinto. E... Sabe? Caça ao tesouro. Porque todo canto aqui tem alguma coisa legal pra você fazer. Tem programação. Tem muita, muita programação de arte. Então, tô super animada pra ir pros teatros. E pros museus. E pras galerias. E pras apresentações. Procurar uma aula de dança. Começar a malhar. Começar a estudar. Que é um outro passo muito importante. Então, eu escolhi São Paulo. Primeiro lugar por ser São Paulo. E por todos os benefícios que... Assim, de qualidade de vida. Benefícios, assim, de lazer. De opções. De coisas que têm a ver comigo. Mas eu escolhi São Paulo principalmente porque eu vou, finalmente, me especializar em dermatologia. E eu tô no processo pra isso. Eu vou fazer uma prova. Que eu tô estudando já. Eu vou fazer uma prova em julho. E aí eu tenho junho e metade de junho pra dar o meu sangue pra estudar pra essa prova. Então, vocês vão acompanhar muitos study vlogs aqui. Então, eu quero fazer dermatologia. E se possível, eu quero começar esse ano. Então, eu vou me esforçar ao máximo pra estudar. Decidi por dermato, sim. Se vocês quiserem me saber mais detalhes sobre isso. Eu posso fazer um vídeo só falando sobre a minha escolha de dermato. Mas eu posso também falar nos study vlogs. E aí eu vou fazer dermato aqui. Vou me especializar. E vou focalizar no YouTube, nas redes sociais. Que é o que eu amo. Eu amo fazer isso aqui. Tá? Eu sei que eu sou médica. Eu sei que todo mundo acha que a medicina é o meu plano A. Mas, com o tempo, eu descobri que o que eu mais amo é fazer a medicina gerando conteúdo pra vocês. Fazer a medicina pra inspirar outras pessoas a estudar. Fazer a medicina pra inspirar outras pessoas como eu. Que vieram de condições com poucas oportunidades. De que elas podem estudar. De que elas podem conquistar os sonhos delas. Que elas podem ser pessoas mais organizadas. Que cada um de vocês pode, sim, dar de tudo. Dar o sangue e pagar o preço pra seguir os seus sonhos. E, assim, mesmo a minha vida sendo tortuosa e tá essa loucura. Muita gente pode achar que a minha vida agora foi uma falha, né? Foi um retrocesso que eu dei um passo pra trás. Mas eu não vejo dessa forma, tá? Eu não vejo mesmo. Eu acho que todos os passos que eu dei foram importantes pra eu alcançar os sonhos, os aprendizados e as experiências que eu deveria alcançar pra ser a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu tô muito mais certa do que eu quero. Muito mais preparada pra começar essa nova fase, que é uma fase tão importante. Que é a minha fase de especialização. É a minha fase de realmente consolidar o que é que eu quero ser dentro da medicina. Que era algo que eu tava muito em dúvida e que a maioria dos médicos tem dúvida também de como seguir dentro da medicina. Que é uma área tão grande, que te oferece oportunidades tão distintas. E uma coisa que eu digo e que principalmente por isso que eu não acho que foi um retrocesso. Que eu principalmente acredito que eu precisava viver tudo isso. É que eu fui, fiz e vivi tudo seguindo os meus sonhos. E seguindo a minha felicidade, seguindo o caminho que eu achava que era o melhor pra mim. E eu continuo achando que eu tô seguindo os meus sonhos. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir dos meus objetivos. E principalmente, uma coisa que eu aprendi é... Eu quero seguir a minha vida sempre estando próxima de mim mesma. Tá? Então, eu percebi que eu tava me distanciando de mim mesma no caminho que eu estava seguindo. E isso a gente só aprende fazendo. Isso a gente só aprende quebrando na cara. Isso a gente só aprende reavaliando o nosso próprio eu. Então, essa é a minha fase agora. Eu tô bem próxima de Mona Lisa. Eu vou morar sozinha pela primeira vez. Eu tô pela primeira vez no meu apartamento. Vou dormir aqui a primeira vez. Vou fazer a primeira compra. Vou redecorar esse apartamento todo com vocês. Vocês vão acompanhar uma nova rotina, uma nova Mona Lisa, novos estudos. E eu tô animada, tá? Então, eu tô... Eu sei que vocês vão ficar preocupados comigo. Eu sei que término de relacionamento é algo que mexe muito com as pessoas. Mexeu muito comigo. Tá mexendo muito comigo. Mas não é nisso que eu tô focada. Inclusive, é isso que eu e Andrés conversamos no dia a dia. Que a gente tem que aproveitar essa fase pra focalizar na gente e buscar os nossos sonhos. E é isso que eu tô fazendo aqui. Então, eu convido vocês pra continuar acompanhando a novela da minha vida. Torçam por mim. Tá sendo uma fase difícil, mas uma fase muito feliz ao mesmo tempo. Eu vou vlogar toda essa semana. Essa primeira semana de adaptação. Porque vai acontecer muita coisa. E vou tentar postar o mais rápido possível, tá bom? No YouTube e nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, gente. Vamos lá recomeçar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.